Delegado, mais uma pessoa foi detida, o Edivalter, de 20 anos, e ele acabou sendo o confesso deste crime. Como que a polícia chegou, teve participação da polícia militar na captura deste elemento? Sim, a polícia civil recebeu a informação da participação dele no crime. E então fizemos o serviço de vigilância móvel, a chamada campana, no local, na tentativa de localizar e conduzir a delegacia desse indivíduo. As informações dos vizinhos, que viram toda a movimentação da polícia, acabaram ligando para o 190 e chamando a polícia militar, que fez o favor para nós de deter esse indivíduo, trazer aqui para nós, e aí nós conseguimos com que ele informasse todos os detalhes do crime. A menina foi assassinada com requinte de crueldade, recebeu um primeiro golpe no tórax, que atingiu o coração. Deve ter sido esse o golpe fatal. Depois, ele fez o chamado esgorjamento, né? Cortou a garganta da menina e fez sexo com ela, agonizante, dessa forma. Então, ele aparenta ter algum distúrbio mental, não que ele fosse incapaz de entender o caráter ilícito do que ele estava fazendo, mas estava sob efeito de entorpecente de cocaína. Agora, doutor, entende-se ali a possibilidade de ter mais pessoas participando deste crime que foi cometido? Veja bem, o local do crime nos diz muito. E no local, nós encontramos ali duas camisinhas e mais uma faca. Mas essa faca estava limpa, impossível ser a faca utilizada no crime, mas estava junto ao cadáver, junto à roupa da menina. Então, nós trabalhamos com a hipótese de ter mais de uma pessoa lá, por ter também duas camisinhas usadas. Pois bem, descobrimos depois de desaustivas investigações que aquele local é um local de ponto de prostituição. O que acontece? As pessoas são angariadas pelas prostitutas lá no posto e são levadas ali para aquelas obras, para aqueles prédios em construção. Então, a explicação da outra faca e das duas camisinhas ali, corroborada com as outras informações, a gente acabou descartando a presença de outra pessoa, uma vez que este assumiu toda a responsabilidade pelo crime. Bom, o travesti, conhecido aí como Camila, ele continua detido ainda? Veja bem, ele estava na cena do crime. Não, já foi liberado. Eu abri mão da prisão temporária, já o coloquei em liberdade, mediante termo, porque não é mais imprescindível a presença dele no inquérito policial. Nós vamos trabalhar agora com esse suspeito detido, e confesso, e vamos trabalhar, porque o travesti, ele também viu os vultos, viu toda a cena que estava acontecendo ali, ele viu vultos, ouviu gritos, e não foi lá saber. E era desafeto da menina que é vítima. Dessa maneira, ele ainda está no rodo suspeito, não a ponto de ser preso temporariamente, de ser mantido a sua prisão, mas por esses fatos que estão em volta, que poderá ter alguma ligação, isso aí é a investigação futura que vai dizer.